Cada hora é a Banda dos Monstros Felizes, que é de uma piscina. Boa noite, amigos. É bom saber o que vocês acham a Banda Super. Eu sou o Rock e o Raul tá ao meu lado. Temos duas cabeças inteligentes, nunca somos enganados. Conhecemos uma banda que é de arrasar. É a Banda dos Monstros Felizes que acaba de chegar. E agora vamos aos bastidores, falar com os músicos. Pra esquerda, pra direita. Ah, Monstrinhos Felizes, como tá indo o ensaio de dança? Ah, tá indo bem. Chegou a hora de mostrar em seus passos de dança no palco. A gente sabe, mas tá faltando alguma coisa. Tudo bem, mais uma vez. Pra direita, pra esquerda. Bate palmas, bate, bate. Vamos tentar de novo. Pra direita, pra esquerda. Bate palmas, bate, bate. Mais uma vez, bate, bate, bate. Ei, Zuzu, você tem que bater palmas e não bater o pé. Ih, acho que o Zuzu descobriu o que tá faltando. É, batendo os pés a dança fica muito melhor. Obrigado, cara. Sou tão bom que me assusto comigo mesmo. Vamos lá, pessoal, todos juntos. Pra direita, pra esquerda, bate. Bate palmas, bate palmas, bate palmas. Aí, acho que agora a dança tá prontinha. Vamos chamar de batidão dos Monstros. Chegou a hora de aplaudir, porque a banda dos Monstros Felizes vai surgir. Hoje eles vieram cantar e dançar. O batidão dos Monstros vai começar. Todo mundo é um, é dez. Com os Monstros vem bater os pés. Conheço muitos Monstros que não saem do sofá. Porém, vá por mim, ser preguiçoso assim não dá. Levante daí, pois esse, se isso é bom. Você tem que dançar com o nosso som. Yeah! Todo mundo é um, é dez. Com os Monstros vem bater os pés. Não fique na cama, seu dia não desperdice. Pode até tentar alguma maluquice. E todo instáculo pra diversão é dizer que não vai dar. Sem botar os pés no chão. Então levante, comece agora. Então não deixe pra depois ou vai ficar de fora. Você consegue? Vamos então com a banda dos Monstros nesse batidão. Todo mundo é um, é dez. Com os Monstros vem bater os pés. Todo mundo é dois, é dez. Com os Monstros vem bater os pés. Todo mundo é três, é dez. Com os Monstros vem bater os pés. Todos ficaram emocionados. Vamos ver agora como foram avaliados. Vamos ouvir lá, depois de, depois da. Será que vão dizer, oh? Oh, oh, oh. Opa, que apresentação fenomenal. Eu ainda tô sentindo o ritmo. Aquele último passo me deixou em Paraná. Querem saber o que eu acho desse batidão? Eu vou dizer o que eu acho desse batidão. É fantástico! O objeto da banda dos Monstros felizes! Aplausos